Estamos de volta com Memórias do Poder. Hoje falando sobre a vida do homem de comunicação Raimundo Luiz da Silva. O aracajuano fala agora sobre o afeto à cidade natal e o amor à família. Rapaz, eu quero um bem aracaju que você não pode nem dimensionar. Sou filho das areias do aracaju. Fui lá em Areias, eu bati a bola quando era guri, ali num campo de futebol, que fica onde é o Ateneu Sérgio Pense hoje, ali era a areinha, chamava-se areinha. Naquela época não existia três de julho. Não, não tinha nem o Adolfo Hollenberg ainda. Então a gente tinha areinha. Então eu sou filho das areias do aracaju. E aí a sua família, com quantos irmãos? É o seguinte, a minha família, como meu pai era filho único e a minha mãe era filha única, aí é interessante, a minha família começa daí, né? Porque eles tinham os pais deles, meus avós e tal, mas já tinham morrido. E eles eram filhos únicos. Eu tenho mais dois irmãos. Tive um, Zé Raimundo, trabalhou com você, né? Foi diretor da Rádio Liberdade. Sobre ele eu vou lhe contar um porro menor. E você tinha um carinho muito especial por ele, né? Ah, meu Deus do céu. A nossa família, né? Minha irmã, eu tenho uma irmã, Maria Cândida, casada com Rui Bessa, não sei se você se lembra dele, jogava futebol. Eles foram morar na Bahia e minha irmã continua viva na Bahia, né? Dois aninhos, mais nova do que eu. Mas, na verdade, eu queria dizer a você o seguinte, que a grandeza da família é um negócio que vai se perpetuando com o tempo. Esses dois irmãos. Meu irmão só teve uma filha. Que, por sinal, a esposa dele era radialista também, se lê. E depois, a minha irmã, sim, essa teve vários, com o Rui, teve vários, Ruzinho e etc. E mais quatro meninas, uma delas, minha mãe, tinha mania de criar pessoas. Naquele tempo era interessante. Ela criava dentro de casa quatro pessoas. Criavam. Como era a criação? Era a mãe adotiva. E todas chamavam ela de madrinha. E então, essa família, a minha mãe, dona Eremita, fazia bolinho de ovos para mandar vender na rua. E meu pai, guarda-livro, com aqueles livros enormes, com a letra bacana. Ele era guarda-livros da Cruz Irmão, que depois vem a ser Sérgio Hipnustrial, né? E de outras firmas, ele trabalhava para essas grandes empresas, era guarda-livros. Ele não era contador, guarda-livros. Eram poucos. O guarda-livro era, naquela época, alguém que chegou ao curso superior de contabilidade, vamos dizer assim. De maneira que eu tive, e ainda tenho uma irmã, meu irmão morreu, depois esteve aqui, né? Mas faleceu aqui mesmo, em Aracaju. Ah, meu irmão. Minha mãe dizia o seguinte, meu filho, comigo, olha, você está começando nova. Meu irmão já era um craque em rádio, né? Há muitos anos. E eu, é quando eu começo na rádio cultura, e ela aí me diz, olha, eu ouvi, vou lhe dizer, você é bonzinho, mas seu irmão é muito melhor. Não perdoava. Não perdoava. E na verdade, você o conheceu e sabe que ele tinha... Ah, bela voz. Era uma coisa... Grande avialista. É verdade. Eu nunca cheguei nem perto. Me esforçava, mas... Rapaz, Dona Nurdinha é assim, olha, naquele tempo, a gente, para dançar, tinha que ir para casa de famílias, que dava sala para a filha, convidar as amiguinhas para fazer um baile com radiola, e aí agindo furtivamente, que estudava por perto, era convidado, ou um amigo chamava, e aí eu conheci Lurdinha, então, num desses bailes, a gente chamava baile, numa casa, e não era fim de semana, podia ser no meio da semana, aniversário de uma das donas da casa, e então eu conheci Lurdinha lá. E aí nós dançamos uma vez, duas, e nunca mais deixamos de dançar. Continuamos dançando juntos. Se você duvidar, eu lhe mostro gravado a última vez que nós dançamos, não tem 15 dias. Assim, ela sentadinha na cadeira e a gente dançando. E dessa união nasceu... Ah, e são cinco filhos, né? Cinco filhos. Tem Ângela, que é a esposa do seu colega, e seu conterrâneo, que é o meu compadre, meu amigo, é meu compadre, meu amigo e meu genro, né? É o custódio, né? Cara, muito bem, um cara bom, um homem de bem, viu? Homem de bem. E ele quer um bem, de forma comum até. Eu, aquele cara ali não existe, né? É um filho também. Ah, é verdade. Então, tem Ângela, em seguida vem o nosso Sérgio, que era da Universidade, aposentou-se agora da Universidade Federal do Sérgio, do setor de informática. Tudo cobrando, né? Aí vem Raimundinho, Raimundo Luiz da Silva, que você conhece, né? É o professor famoso de vôlei e tal. Tem Dinara, da Bahia, que viveu aqui com a gente, foi criada aqui com a gente, mas casou cedo e tal, foi pra Bahia, mora lá há vinte e tantos anos, trinta, sei lá, não. É, o bem-querido de todo mundo, né? Porque ela é uma pessoa formidável. E tem o nosso Breno, que você conheceu, que hoje é professor, mestre de informática na Universidade do Paraná, morando em Curitiba, definitivamente. Vem aqui a passeio, porque as matérias que ele ensina, aqui não tem. Então, ele foi contratado lá, né? Foi o Paranífo da última turma. Pois é, senhor, então é essa a nossa família. E os netos? Ah, os netos. Ah, os netos. Bom, tinha que ter um Raimundo Neto, né? Tinha que ter um Raimundo, né? Que é, hoje eu soube que... É o filho da Ângela, né? É, o filho da Ângela e do custódio, né? Do custódio. Que é muito parecido com o Raimundinho. E eles são professores de educação física, né? Aliás, eu tenho muitos professores de educação física na família. O custódio é, você sabia? Isso, é verdade. Sei, sei. É, a esposa de Sérgio é também, professor aí, da média. Olha, temos ainda o neto, né? O Raimundinho, olha só, aí são quatro professores de educação física, só de educação física. E os outros dois de informática, né? Mudando um pouco a direção da entrevista, a gente fala agora do período que Raimundo Luiz vivenciou na administração estadual. Ele foi presidente do IPES no governo João Garcês e, como tal, fez uma gestão inovadora. Eu fui convidado para lá por Enivaldo Araújo. Quem é? Um bancário. Colega meu do Banco do Brasil. Isso, é verdade. E foi diretor também do Banco do Estado, né? Também. Então, também diretor, rapaz, sempre banco, né? Ele era bancário. E me convida para eu ser diretor. Dois bancários, no lugar daquele, o que ia fazer? Emprestar dinheiro, que é o que dá resultado, né? E para o servidor público, foi muito bom. Exato. Porque antes ele era mantido. Ele não era, ele não se mantinha por si só. O governo dava, canalizava recursos para que o IPES atendesse algumas das suas finalidades assistenciais, de saúde, caiu uma casinha, uma coisa desse tipo. Mas, nesse tempo, quando nós chegamos lá e entramos com investimentos, emprestar dinheiro, meu amigo, olha, seu usurário, e lá era um banco, né? Um banco que trabalhava com juros bem baixinho e tal, mas, mesmo assim, é beleza. E nós construímos, realmente. Aí você diz, Raimundo, e... Não. E Anivaldo? Ele era o presidente. Eu era o diretor financeiro, mas ele era o presidente. E o que é que nós fizemos? Aquilo que você conhece. Quando você vai para um lugar que você adquire, manter quem lá estava, por um tempo, até você tomar conhecimento de como é que aquilo funciona, você deve manter. Você chega, tira todo mundo de você e chega e não sabe de nada. Então, nós mantivemos um excelente diretor que lá existia, que se chamava José Leite. funcionário, público, a vida toda lá dentro, sabia tudo daquilo. E quem eram os bons funcionários que nós mantivemos nos cargos de chefia e implantamos o sistema de empréstimos, agilizamos, facilitamos, renovávamos os seis meses. É uma maravilha. Então, é isso que eu lhe digo. Eu sempre estive cercado de pessoas melhores do que eu. O IP se tornou uma entidade realmente capaz de enfrentar as suas responsabilidades com esse rendimento. Com um rendimento não só esse e tudo que a sua estrutura proporcionou funcionar, porque recolhia dos funcionários, não é? Porque uma entidade dessa, ela sobrevive do que desconta do funcionário. Tem que devolver ao funcionário. E aqui para nós, os elementos como esses que você ouviu falar, naquela época, ninguém pensava sequer em fazer qualquer desvio de uma finalidade precípica da entidade. Não, era isso. Então, nós prestávamos assistência à saúde, nós prestávamos assistência financeira, que era mais importante também, e estávamos ali sempre à disposição para atender todas as pretensões dele. Com um conselho fiscal extraordinário, que nos apoiava e mensalmente fiscalizava as contas. Por que é para fiscalizar? Por que só no fim do ano? Fiscalizava todo mês, entendeu? Então, era muito bom. Uma estrutura muito boa do Ips, que se tornou uma entidade vitoriosa. Tanto que depois, eu me lembro muito de Luiz Carlos Maciel de Andrade, que foi ser presidente do Ips, e já encontrou uma estrutura melhor, e ele tinha sido presidente do INSS. Já tinha experiência nessa área. Experiência nessa área. Então, foi realmente muito bom o trabalho realizado pelo Ips. Eu, ainda hoje, quero muito bem ao Ips e aos grandes amigos que deixei por lá. Porque era onde eu passei, eu deixei amigos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Com João Alves Filho, primeiro da prefeitura e depois, no governo do Estado, Raimundo Luiz se revelou um marqueteiro político habilidoso. Nessa luta, a gente termina se tornando marqueteiro. Eu, entre outras coisas até, fui marqueteiro. Ou de algumas campanhas. Mas tudo começa, na área política, com João Alves. Ele, eu trabalhava na radicultura, e eu fui chamado por ele, que estava saindo da prefeitura. Ele estava saindo da prefeitura para ser candidato a governador. Não, ele estava saindo só. Aí é que está o grande mistério, né? É aquela bela história. Grande mistério. João Alves sai da prefeitura nos braços do povo. Mas tinha a despedida no fim do ano. E ele resolveu, numa viagem, segundo ele, vinha de Brasília, disse que eu vou chamar Raimundo Luiz para ele fazer a minha despedida na televisão. Bem, e me convidou. Eu não o conhecia muito. Não, não tinha nenhum conhecimento. Eu era radialista, ele era dono de uma... Não, não tinha nada a ver. Ele era prefeito, dinâmico e tal. Então, ele me deu os dados. E eu ia fazer um trabalho desse, sem me cercar de pessoas melhores do que eu. Por quê? Se eu nunca fiz isso. Fui para a Bahia, lá fui apresentado, porque eu era dos diários associados, fui apresentado na TV Itapuã, que tem um material técnico de primeira qualidade. Jorge Carlos Gomes me ajudou. E Croma Key, Croma Key, que eles sabem o que é, que é a divisão da tela em várias porções. Foi a primeira vez que nós apresentamos em Aracaju um programa desse tipo. João Alves, num dos quadros, falando e nos outros apresentando as obras que foram inúmeras. Que ele tinha realizado. Que ele tinha realizado. E foram muitas mesmo naquela época. Veja bem, depois dessa beleza de espetáculo, assim televisivo e moderníssimo, aí teve um encerramento meio, eu diria, transcendental. Ele, ao se despedir, desejou feliz ano novo e disse até breve. Meu amigo, saiu de lá nos braços do povo. Aí o que é que acontece? Todo deputado estadual disse esse é um adversário. Não é? Todo deputado federal disse esse se concorrer vai tomar uma vaga minha. Senador e governador. Então ele passou a ser alvo de um turbilhão de ataques. Bom, eu, como profissional, eu sou um profissional. Preciso dizer isso claramente. Amador me dá arrepio. Eu gosto de profissional. Por isso que eu digo, eu procuro pessoas melhores do que eu. Pois bem. Então, ele me chamou e disse, Raimundo, e agora? Eu vou me destroçar. A rede cabaú vai acabar comigo. Eu digo, não. Você começa a construir a sua rede. É aí que vem o quê? A rádio e jornal. Aí vem a TV. Que era jornal também, né? TV e jornal. Era rádio. Não, mas a TV e jornal foi depois ainda. Foi primeiro mudar a rádio e jornal. O jornal escrito. É. Não, foi assim. Primeiro o jornal. Depois a rádio e jornal por aqui, moderna. Boa. Não é? Com uma torre belíssima. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Quem é que fez? Fui eu? Não, o doutor Carlos Sherman. A maior autoridade no assunto. Que eu fui buscar em São Paulo. Aí Raimundo Luiz fez. Eu não fui. Eu ia buscar quem sabia fazer. Você sabia onde as copas não viam. Sem dúvida. Então, é isso. Então, nós conseguimos realmente fazer esse trabalho. E foi muito bom. E se nós colaboramos com alguma coisa, foi exatamente com essa perspicácia de saber que você sozinho é um ser sozinho. E você com pessoas de nível igual ou superior ao seu redor, você pode fazer muito mais do que você querer concentrar tudo nas suas mãos. Porque isso é impossível. Raimundo Luiz continua falando de política, de políticos e de candidatura. Veja. Eu realmente nunca quis ser candidato. Eu bati pau. Chegou a receber convite? Não. Não. Aliás, eu minto. Eu fui convidado pelo doutor Júlio Leite para ser prefeito de Aracaju. Eu fui indicado em uma lista tríplice para o governador Lourival Batista. Mas ele era meu amigo. Eu o conhecia. Ele era deputado federal e passou a ser governador porque a revolução colocou. Foi indicado, exato. Então, ele tinha o direito de escolher o prefeito. Aí, o nosso Júlio Leite era quem indicava os nomes. Levava os nomes e ele... Não, esse não. Esse não. Esse não. Ele aí levava a outra lista. Por último, ele levou um aí e botou o meu nome. Isso aí eu quero ver o que ele vai dizer de Raimundo. Porque é amigo dele, é jornalista, ele tem medo. Aí, quando ele disse, olha, Raimundo Luiz, ele disse, ah, esse ele não quer. Ele não quer. Porque o Lourival é uma figura... Até que eu gostaria, mas ele não quer. Mas é ele que não quer. Mas foi nesse período que foi indicado o Cleóvão Sorte da Guerra? Não, não. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Eu fui indicado com José Carlos de Sousa, ex-conselheiro e presidente do Tribunal de Contas e doutor Walter Lá Distância. O sobrenome do Walter eu não me lembro agora. Walter Cardoso. Não era. Você chegou a ser deputado desse? Não, esse não. Era antes desse. Era um moreno médico muito brilhante e era do PR. Aí o nosso Juliano desistiu de apresentar nomes. Olha, bote quem você quiser. Ele botou Gileno. Gileno Lima. Gileno Lima. Foi nessa época. Doutor Gileno foi prefeito, realmente. Gileno Lima, mas você está desencavando muitas histórias. Já pensou? Aí de vez em quando você diz, Raimundo, por que você não escreve um livro? Não, eu escrevi já vários livros, mas não sobre mim. Mas já merecia um livro de memória. Eu tenho esse daí que nem eu mesmo quis escrever. Eu conversei e fizemos. Mas eu mesmo escrevo. Para mim, agora eu já fiz outros. Vários livros. Para amigos. Eu adoro escrever. Vamos ao intervalo. E na volta, o Cotenguiba e os passarinhos na vida de Raimundo Luiz. A gente volta já. Tchau. 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 Amém.